Boa tarde, me chamo Ronan, sou de Joinville, norte de Santa Catarina, e sou formado em sistemas de formação pela Universidade da região de Joinville. Trabalho nos meus pedidos com o desenvolvimento do nosso aplicativo para mobiles, que é para Android e para iOS. Inclusive, a gente está com vagas abertas para desenvolvedores Android. No final, vou passar o endereço para quem quiser se candidatar. E a gente usa, nem tudo é perfeito, lá a gente usa Xamarin com C Sharp. E eu vou apresentar para vocês sobre o Viper. Eu gosto de fazer a analogia de software com carro, porque, por mais estranho que pareça, eles ainda contêm muitas coisas semelhantes. E esse carro que eu estou mostrando para vocês é o Low Cost 7. Ele é um carro inspirado no Lotus 7. Ele é um projeto que a gente pode dizer que é de engenharia aberta. Ele tem todo o material que você precisa para construir ele no quintal de casa. Não que isso seja fácil. Assim como o software, não é fácil de construir. E a primeira coisa que a gente vê quando enxerga esse carro é que ele tem um aspecto esportivo. A gente vê que ele é um carro de corrida, não é um carro de passeio qualquer. E a primeira coisa que o nosso software deveria ter de semelhança com esse carro são os arquivos dos nossos códigos. Eles devem refletir aquilo que vai ser executado dentro dele. O nome de classe, o nome de variável, também vale. O Lotus, o Low Cost, assim como qualquer outro carro, ele tem uma estrutura base. E essas estruturas vão variar de carro para carro, para o propósito que ele for ser usado. E, no caso do Low Cost, como é um projeto aberto, originário da Inglaterra, Lá, o volante fica no lado direito, por exemplo. E, pensando que ele deva ser adaptável, o projeto brasileiro conseguiu adaptar esse projeto, por exemplo, para ter o volante no lado esquerdo, usar um motor de chevette, pedais de fusca e construir as peças dele com o que a gente tem disponível aqui. Então, assim como o software, é possível fazer modificações nele, de forma fácil. E, de forma fácil. Outra questão muito semelhante com o software, é a questão de entrada de dados e a forma de dar feedbacks para o usuário, para quem está usando o piloto, o usuário, sobre o que está acontecendo. Então, em um carro, ao tempo que a gente tem alavancas, pedais e outras coisas, o sistema vai ter campos, botões e assim por diante. E entra com informações através desses instrumentos e tem saídas do que está acontecendo através dos mostradores, que tanto o carro quanto o software também possuem. Então, são as camadas de interação. Em breve, vocês vão entender por que eu estou fazendo essas analogias. O motor do carro, a gente pode ler como uma camada de transformação de dados. Ele vai receber combustível através de uma mangueira, vai queimar esse combustível e vai transformar em energia mecânica. A mesma coisa acontece em um sistema, quando o usuário digita dados em um formulário, clica no botão submeter e chega em uma ponta, em um controller geralmente, transforma esses dados e prepara esses dados para passarem para uma camada adiante. E uma coisa comum em todos os carros é que todos eles têm pneus, têm rodas. E as rodas ocupam um lugar importante, que é uma coisa reaproveitável. Posso simplesmente tirar ela do meu carro, colocar em outra. Vai existir questões de furação de parafuso, que vai ser diferente de um carro para o outro, mas até para isso existem adaptadores. E no software, o que a gente pode reaproveitar no mesmo projeto ou até em outros projetos, são entidades, por exemplo. E aí entra o primeiro caso de uso. Que o usuário, com todas as ferramentas que a gente construiu para ele interagir, ele bota a mão no nosso sistema, bota a mão no carro. E aí, através disso tudo, da ação de dirigir o carro, da ação de cadastrar um cliente, a gente tem um caso de uso que é em cima dele que a gente vai estar trabalhando. E, no final das contas, a gente quer que o nosso software se aproxime muito ao low-cost 7. Ele é um projeto que é fácil de adaptar, é um projeto que tem partes reaproveitáveis de outros carros, dele mesmo para outros carros, de fácil manutenção, porque são peças que estão isoladas e fáceis de enxergá-las e acessá-las para mexer. E tem funções independentes. Cada parte dele faz somente uma coisa em específico. Então, se a gente trocar o velocímetro, não vai fazer o carro andar mais rápido. A gente vai só trocar o velocímetro porque as camadas estão isoladas. A alteração de uma parte não vai estragar a outra. Isso já aconteceu muito comigo no começo da minha carreira, de alterar uma parte do meu sistema e criar um outro bug em outra ponta. Então, um pouco da minha história. Eu fui programador hub, usava Rails durante muito tempo e estava muito acostumado com o padrão MVC. Para mim, até então, era bala de prata. Era um padrão fácil de compreender. Mas, conforme fui criando projetos mais grandes, eu comecei a sentir dores. Não é das costas aqui, não. Mas comecei a sentir dores de que estava criando um monstro. Estava criando um negócio muito grande, com muitas possibilidades, difícil de testar. E aí eu comecei a aprender sobre desenvolvimento de aplicativos. E fazia parte desse meu processo de aprendizado, baixar alguns códigos-fonte, para ver o que fazia, como fazia um aplicativo. E duas coisas que sempre observava nesses projetos. Primeiro, eram em MVC. E segundo, que não tinham testes. E os meus primeiros aplicativos para aprender a desenvolver apps, foram em MVC. E aí começaram a surgir os monstros. Arquivos gigantes. Então, se um arquivo começasse, no caso do iOS, com o YtableViewController, eu sabia que eu estava na lama. E eu ia ter que aprender a nadar. Porque o arquivo era muito fácil de atingir mil linhas. Difícil de reaproveitar código. Então, quando eu me refiro a reaproveitamento de código, não é só que ele escreveu uma função e saiu reutilizando ela. Isso é uma pequena parte do reaproveitamento. Eu não posso, da forma com que eu fazia o MVC, eu não conseguia extrair um pacote do meu app e reaproveitar em outro, por exemplo. Era difícil de trocar de framework. Na época do Rails, e é onde eu trabalho. Onde eu trabalho, a gente usa o Python e a nossa API está usando o Piston. O Piston morreu, foi descontinuado. E, antigamente, foi feito escolhas que deixaram as regras de negócio tudo grudado no Piston. Então, é uma parada difícil de migrar hoje, porque está uma lama. Por conta de amarrar tantas coisas em um código, tantas responsabilidades, ele ficar tão grande, ficava difícil de testar. Então, a resposta de por que que todos os apps que eu baixava não tinham testes, é isso. Porque tinha uma camada de controller gigantesca que, na hora de preparar um teste, tinha que se preocupar não só em testar unitariamente uma regra de negócio específica, mas como instanciar um view controller, como fazer setup de banco para escrever testes, coisas que não deveriam atrapalhar. Eu só quero escrever testes. Era fácil de aparecer bugs, era um código fora de controle, muito grande, sem testes. Difícil de saber do que se trata. O nome da classe era Customer Controller. Pode fazer milhões de coisas dentro desse arquivo. Não se sabe o que faz de fato. Difícil de corrigir bugs, porque era muito grande o arquivo. Difícil de achar onde ele estava. Difícil de trocar um serviço. Isso aconteceu recentemente com o Parse, que era aquele serviço do Facebook que foi descontinuado. Eles até mesmo liberaram o código-fonte para o pessoal ter o próprio servidor rodando o Parse. Mas quem quis trocar de serviço teve uma dor muito grande. Teve que sair caçando no meio de um projeto que se inscrito numa arquitetura e que não facilite a extração em camadas. Vai ter que caçar em muitos pontos do sistema os lugares que está usando o serviço do Parse. Difícil de trocar de banco de dados. Isso nunca é uma tarefa fácil, mas a gente pode diminuir a dificuldade. já passei por isso também. A gente tinha um projeto em MongoDB e, por N motivos, a gente precisou trocar para Postgres e foram meses de dores de cabeça, porque tinha código a roda espalhado onde não deveria e de difícil manutenção. No final, uma desorganização completa um terror. Não dá para dormir direito. E, aí, eu entrei nos meus pedidos e comecei a conhecer sobre a Clean Architecture. Eles estavam começando a implementar essa arquitetura no projeto Python, que é o sistema online que a gente tem. E, confesso que, no começo, foi algo bem difícil de eu compreender e entender por que estava sendo feita tanta coisa, por que está sendo criada tanta classe, tanto arquivo. Putz, era só usar o MVC e pronto. Uma linha de comando gerava milhões de arquivos, tudo prontinho, não se preocupava com nada. Mas, aí, conforme eu fui usando, fui compreendendo. E, quem não conhece, espero que venha compreender rapidamente, porque, depois de um tempo, se torna prazeroso programar em cima de uma arquitetura que te instrua a encontrar o que você precisa. Fica mais fácil depois de um tempo. ela é uma proposta do Uncle Bob, que escreveu um artigo sobre essa arquitetura. Ela é uma mescla de outras cinco. A arquitetura cebola, hexagonal, e mais três que não estou lembrado. E é uma estrutura que é dividida em camadas. e essas camadas eu vou começar a apresentar pra vocês agora. A primeira delas é uma camada, então, cada camada que eu for apresentar aqui, ela vai ser um círculo. E, dentro de cada camada, ainda existem subdivisões. Eu não estou dizendo que a organização física dos arquivos, da parte que desenha a tela da web, por exemplo, vai ficar junto com a parte de persistência de dados, com a parte do banco. Então, dentro de cada camada, ainda existem subdivisões. Nesse caso aqui, ainda teria cinco subdivisões. E essa camada de frameworks e drivers é o que o Uncle Bob chama de detalhes. São coisas que a gente vai escolher mais pra frente, não vai se prender muito. Então, no projeto que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, a camada de banco de dados eu nem me importei. Eu estou usando uma persistência de memória no array e aí vai, não preciso perder muito tempo com isso. é como se fosse a parte de fora do carro. Então, o carro é feito de lataria, eu poderia trocar por papelão, por fibra, que o carro ia continuar andando, o usuário ainda ia conseguir continuar usando o caso de uso de dirigir. Então, continuaria funcionando, só que estaria feia. Essa parte verde é a parte de interface adapters. Aqui é onde moraria o motor do carro, onde chegaria o combustível através de mangueiras, ele queimaria e transformaria em energia mecânica. Ou seja, o usuário digitou um dado no formulário, chega aqui esses dados, esses dados são convertidos para um velho object, tipo, algum objeto que a gente possa manipular no futuro, para passar para as camadas adiantes, para as próximas camadas. também a mesma coisa para o banco. A gente fez uma consulta no banco, o banco retornou dados e a gente faz uma interação em cima deles para preparar eles para serem apresentados. Nós vamos só chegar e jogar o dado bruto para o usuário. E essa camada tem uma característica que ela deve ser fácil de trocar. Então, como eu mencionei no começo, que ao invés de usar um banco de dados para a minha aplicação de exemplo, eu usei em memória, ela mora nessa camada aqui, essa configuração, digamos assim. Então, quando eu quiser mandar um aplicativo para a produção, eu vou trocar essa persistência em memória que está sendo usada por um aplicativo por uma outra classe, por um outro programa que usa a persistência em um SQL, no que quiser. Aqui, começa a ficar mais legal, é onde vai morar os casos de uso. Outras abordagens chamam de interactors, o Ancobob usou o use case. E aqui são regras de negócio a nível de aplicação. que é o exemplo que é o exemplo do dirigir carro, cadastrar cliente, é que é onde vai morar todos os casos de uso que o nosso sistema vai executar. E a próxima camada é uma camada de regra de negócios a nível de negócio. Eu gosto de pensar que essa camada é aquela reaproveitável, é a roda. Então, um sistema que trabalha com valores monetários, faria sentido criar algo reaproveitável para calcular descontos, por exemplo. E esse calcular descontos eu posso passar para qualquer outro sistema reutilizar, como se fosse uma lib, um framework. E essa é a questão, é assim que eu escolho quem vai morar aqui. São regras de negócio que eu posso reaproveitar dentro do meu próprio sistema ou dentro de outros sistemas. também é onde moram as entities que é como se fossem value objects simples, são uma estrutura de dados que também tem o mesmo conceito de reaproveitamento. Então, a analogia com o carro nessa parte mora no volante, por exemplo. Você tirar o volante sentido anti-horário, o carro vai para a esquerda, sentido horário, o carro vai para a direita. Mas o volante pode estar num ônibus, num caminhão, num barco que vai estar valendo essa regra de negócio. Anti-horário para a esquerda, horário para a direita. E aí, isso tudo aqui só vai ser possível através da regra de do conceito de independência. Então, os círculos menores, eles não sabem nada sobre os círculos maiores. Isso vai ficar mais claro quando eu mostrar o código para vocês. Isso é uma proposta, não é uma obrigação, pode ter mais ou menos camadas no teu sistema. Enfim, o Viper, o que quer dizer o Viper? Ele é uma forma de interpretar a Clean Architecture para a aplicação no mundo mobile, que é como se digitasse as regras para realizar as interações entre aquelas camadas que eu acabei de mostrar. E o Viper é um acrônimo de View. Eu pintei aqui os quadradinhos, então, conforme a camada que eles estão posicionados naquele gráfico anterior. View, que é a tela, é a parte que eu fazia interação. Os Interactors, que é onde vão estar as regras de negócio. E aí, começam a fazer umas conexões. O Interactor, ele conversa com o Presenter, o Page Presenter, que, então, o Interactor vai processar o que ele, vai fazer o que ele precisa fazer, e a saída, ele não vai dar simples retorno daquilo que ele fez, ele vai chamar um Presenter de Output, vai chamar o cara que é responsável por mostrar para o usuário o que aconteceu. O Interactor também recebe um Presenter de Input, que foi o... Não, peraí que eu me adiantei. E aí, continuando aqui, a View, por exemplo, vai chamar um Presenter de Input, e esse Presenter de Input vai pegar aqueles dados que foram digitados no formulário, transformar num value object e passar para dentro do Interactor para realizar o que ele geralmente está proposto a fazer. E aí, o Presenter de Output, que eu falei anteriormente, metropolei, ele vai fazer uma comunicação com a View daquilo que o Interactor acabou de processar. E aí, mais adentro, o E de Viper é de Entity, ele faz interações com o Interactor, o Interactor utiliza ele, então eu posso ter vários Interactors usando uma mesma Entity, e o R de Viper é de Router, que é o cara que vai ditar a regra para qual tela deve ser chamada, qual deve ser fechada, qual que é a próxima, o anterior, e assim por diante. Aquele gráfico, ele ficou um pouco confuso, por conta de todas aquelas ligações que eu fiz, mas se vocês forem pesquisar depois na internet, o mais comumente utilizado é esse aqui, e aí aquele anterior eu só organizei para ficar escrito Viper nos quadradinhos, assim, na sequência. Também aparece muito na internet um outro cara, um outro componente, que é o repositório, que é o cara que vai fazer a comunicação com um banco de dados, com uma API, com um array que a gente está usando para o nosso sistema. Essa aqui é a aplicação que eu fiz, que implementa os conceitos do Viper. É um CRUD bem simples, com persistência e memória. Deixa eu terminar de preencher ali. Está disponível no meu GitHub. E aqui começa o código. Então, a primeira, dá para ler? Primeira linha destacada ali. Estou criando... Tá, peraí. Me adianta aí de volta. Esse código aqui vai estar presente dentro de um controller, dentro de uma camada que vai estar ouvindo eventos de ação na tela. Quando o usuário clicar no botão Donning, que tem lá na tela, vai cair nesse método. Esse método vai criar a instância do presenter de output, que é o cara que vai mostrar o resultado que foi processado pelo interactor. Ele cria também um presenter de input, que é o cara que vai ser responsável por ler tudo aquilo que foi digitado na tela, no formulário. e aí o presenter de input ele tem um método que é o create customer, que é esse cara que vai fazer a comunicação com o interactor, que vai pegar os dados que foram digitados e assim por diante. O presenter de input, que é o cara que vai ler as informações, ele está... Uma das primeiras coisas que ele faz é criar uma instância do interactor. E vocês podem perceber que no construtor eu estou inicializando ele passando uma injeção de dependência. Eu omiti muitos códigos aqui para não ocupar muito espaço, mas esse customer repository em memory é como se eu tivesse inicializado ele em algum dos nossos espaços que a gente passou já e estou passando por injeção de dependência para o interactor. E aí quando eu entrar no código do interactor vai ficar mais fácil de entender. Também passo por injeção de dependência ou presenter de output. E aí o meu interactor ele respeita um command pattern que ele tem um método público que é outcreate. E passa para o parâmetro o value object que o presenter de input preparou para ser passado lá para o interactor que nada mais é uma leitura de todos os text fields que eu tenho no formulário e jogando para uma estrutura bem simples. E aqui é o interactor de salvar cliente. Então, primeira coisa o nome. Como eu havia falado antes a carcaça do carro entregava o que ele era. Então, o cara vai ler e vai ver que essa classe aqui cria um cliente. A mesma coisa é o nome do arquivo. E aí, aqui na função de create tem a chamada para aquele repositório que até então eu estou passando em memória, mas quando eu quiser trocar esse repositório ao invés de passar um cara que persiste em memória ali no meu construtor, vou trocar ao invés de em memória por SQLite ou uma SQL. E aí, ele está usando o repositório. Esse é o ponto que eu falei que os círculos de dentro, as camadas mais internas, não sabem nada sobre a camada de fora. Então, para o interactor não importa a forma com que esses dados vão ser salvos. Ele simplesmente vai mandar uma ação de salvar. Se foi salvo no array, tudo bem. se foi salvo através de um post em uma API, tudo bem também. E aí, depois de criar esse usuário, onde era para criar, é chamado o presenter de output, que é o cara que vai dar feedback para o usuário de que deu tudo certo, foi salvo. Esse é o presenter de output, bem simples, mas aqui poderia ter no show uma alerta de usuário salvo com sucesso, ou qualquer outra coisa. Mas, nesse caso, eu preciso simplesmente chamar o meu router para voltar para a lista de clientes que foram salvos. E vai mostrar aquele que eu acabei de salvar. Aqui é o router. Ele, geralmente, no caso do iOS, pelo menos, vai estar sempre interagindo com coisas do framework do iOS. Então, ele vai fechar a tela, abrir tela nova, setar animação do próximo carregamento de tela e assim por diante. Esse aqui é um exemplo do meu entity, bem simples, é só um value object. Nesse caso, não precisei que a minha camada onde mora a entity tenha também regras de negócio. E agora, mostrei esses códigos, esses gráficos. Vai ficar mais fácil, acredita em mim. Vai ficar mais fácil conhecer o projeto para quem está chegando. Então, o que o sistema faz? Abre a pasta de interactor, você vai ver tudo o que ele faz. Está tudo meio que documentado através só do nome dos arquivos. Reaproveitamento de código. De novo, não é só escrever uma função e sair reutilizando ela. Lá nos meus pedidos é um exemplo disso. A gente tem um projeto chamado Core, que é um código que é compartilhado tanto no projeto Android quanto no projeto iOS. Se fosse em JavaScript, a gente poderia ter um Core que é reaproveitado para o projeto web, por React Native, mas para aquele outro lá que faz código nativo no computador, que eu não lembro qual é o nome. Independência de frameworks e serviços. como a camada prima por não grudar a arquitetura prima por não grudar regras de negócio junto da camada de frameworks, mudar essa camada fica mais fácil também. Eu não vou ter que me preocupar em replicar todas aquelas regras que eu fiz no controller lá abraçadinho no framework para um novo controller de um outro framework, por exemplo. O par se acabou, já falei para vocês e o piston também já falei para vocês. A gente está amarrado no piston lá e está difícil de migrar. Fica mais fácil de testar. Como as nossas camadas têm um escopo bem limitado e somente uma responsabilidade, fica fácil de escrever testes sanitários. Então, olha naquele exemplo do Interact. onde eu estou passando no construtor dele uma injeção de dependência de um repositório, na hora de testar eu não vou passar um repositório com persistência no banco de dados, vou passar um fake, um stub, que vai só simular um comportamento como se fosse verdadeiro. E aí fica mais rápido de testar e fica mais fácil, porque eu não preciso fazer setup de banco para cada teste que for rodar e me preocupar com esses detalhes. o teste estando fácil de testar, eu não entendo que ele é uma métrica de software, fácil de criar, não de testar, fácil de criar testes automatizados, é uma métrica. Se o nosso software está bom, bem escrito, e o nosso teste foi fácil de escrever, o nosso software está bom e bem escrito. Caso contrário, é melhor dar uma revisada. E, por conta de começar a criar mais testes, confesso que fica mais prazeroso assim, de criar testes, a gente acaba prevenindo bugs, ao invés de só achar depois que a bomba estourar. Também fica mais fácil de alterar e criar novas telas. Então, um designer pode mandar um projeto inteiro novo de telas. Como as nossas regras de negócio não estão mais presas a nenhuma camada das mais externas, tudo vai continuar funcionando, está tudo com teste, está no mundo ideal. Banco de dados. Já comentei para vocês também, fica mais fácil de migrar, porque muitas vezes em uma MVC tem coisas de banco de dados lá no módulo e lá no controller também. Aqui nessa proposta, as coisas que vão interagir, os componentes que vão interagir com banco de dados são somente os caras que modram lá naquela parte verde, o interface adapters, que são os gateways ou repositórios, depende de quem está falando. E aí, precisou de trocar de banco de dados, vai doer ainda assim, é uma migração que dói, mas a gente vai reduzir as dores, porque toda a interação com banco de dados vai ficar em um lugar só, vai ficar só num gateway ou num repository. não precisa sair caçando o projeto inteiro para ver onde tem insert de banco e assim por diante. Essas aqui são as referências que eu utilizei para criar essa apresentação. O primeiro é a primeira proposta sobre o Viper, inicialmente para projetos iOS, mas já tem gente usando em Android. O segundo é o artigo do Uncle Bob sobre a clean architecture, que é onde eu comecei a estudar sobre isso. E o terceiro é uma comparação paralelo de Viper com o MVC. É o meu e-mail, o meu GitHub. Vou estar publicando daqui uns cinco dias no Medium um post sobre o mesmo conteúdo dessa palestra. Então, acessa lá que daqui a pouco vai estar lá. quem se interessou na vaga de desenvolvedor Android pode acessar esse endereço Recruita iBox dos meus pedidos. É uma empresa bem legal, tem várias vantagens, vários perks. E agora estou aberto a perguntas. Caso alguém queira fazer uma. aí. Obrigado. 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 Certo. Lá nos meus pedidos a gente usa o Xamarin C Sharp. Então, é tranquilo de fazer esse reaproveitamento. A gente isolou um projeto lá dentro do próprio Xamarin e importa ele dentro dos outros projetos. E o Swift parece que já está sendo possível rodar códigos que não dependam de framework, que seja só Swift puro no Android. E o pessoal do Dropbox usa o C para fazer essa camada de negócio e conseguem compartilhar. Mas a única informação que eu tenho é essa. Não sei como é que eles fizeram esse compartilhamento de código. No mundo Xcode ali, Apple, eu faço reaproveitamento de código, por exemplo, entre aplicativo para TVOS, para iPhone e assim por diante. Criando um framework que tem uma opção lá dentro do Xcode para fazer isso e compartilhando ele entre outros projetos. É isso? Mais alguém? Valeu, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.